Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e começamos o Feminíssimo em excelente companhia estamos acompanhados de Boa Samaritana Boa Samaritana que é uma marca nova de calçados aqui do Rio Grande do Sul que é um bebezinho e está se lançando aqui no Feminíssima a Boa Samaritana tem sapatos lindos, super estilosos, de muita qualidade e de muito conforto os valores são super justos e a Boa Samaritana não possui uma loja física a gente liga para eles e eles vêm na casa da gente, trazem todos os modelos na casa, no trabalho também é bacana a gente juntar um grupo de amigas, chamar a Boa Samaritana e fazer o rancho sim, eu falei em rancho porque o preço é muito bom e a gente não precisa comprar um só dá para comprar vários e ainda parcelar, tem melhor? hoje eu estou usando esse modelo Barbaro em Animal Print que é uma super tendência agora para inverno, o Animal Print já virou um clássico da moda a gente faz muitas combinações legais com ele e ele pode ser também aquele ponto de charme numa roupa, não é? esse escarpão aqui ele tem um diferencial porque ele tem um recorte na lateral o que deixa ele super feminino, então não esqueçam Boa Samaritana, é só chamar que eles vêm não saiam daí porque o programa está recém começando